Vamos ver quantas expedições você consegue fazer na paralela, não sabe nem entrar na paralela. Não, não, você tá de brincadeira. Não, não, você tá de brincadeira. É assim que entra, né? Não, você tá de brincadeira. Faz esse exercício aí, por favor. Vamos lá, filma ali, ó. Vamos ver. Acho que pode machucar. Acho que eu não consigo. Você não consegue nem... Você não consegue fazer isso aqui, irmão, ó. Olha só a altura. Tem que ficar aqui. A altura aqui é a altura, mano. É só você dar um impulso, só tem que pular. Não precisa dar impulso não, irmão. Então você vem aqui, ó. Aqui, ó. Olha o pezinho aqui pra você. Vou tirar isso aqui. Aqui, ó. Olha aí. Olha o pezinho. Você vem de cor assim aqui, com certeza, ó. Aqui, ó. Vem aqui. Quer dizer... Pera aí. Pera aí. Não, não, não. Aqui, ó. Pera, ele tem que... Já que o problema é a altura, faz então. Vamos ver. Uma, Fabrício, uma. Eu acho que eu não consigo. Eu quero que você faça uma. Vai. Uma, vai. Ó. Boa, rapaz. Eu acho que isso é uma coisa ruim. O João pode até te falar sobre as barras fixas que ele fazia aí no começo do projeto. Você sabe quantas que ele fazia? Chuta aí. Meia. Meia? Meia barra fixa. Agora eu pergunto pra ele quantas que ele consegue fazer. Quantas que ele consegue fazer? Um, duas. Aí, João, vai. É barra fixa. Não é paralela. Esse aí que eu tô falando é paralela. Barra fixa. Barra fixa. Tem que ver quanto tá indo hoje. Vamos ver quanto tá dando. Faz ali com ele, então, Fabrício. Vamos ver quantas que você faz. Quantas que ele faz. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vai, Fabrício. Vai, Fabrício. Vai, Willy. Meia. Go, Willy. Peso do meio. Caralho. Peso do meio. Peso do corpo. Vamos solerzinho. Aí sim, Joaquim. É sim que é tríceps, não é, Bahia? Eu treino no meu treino de costas. Eu sei, meu irmão. Tô querendo saber quantas barras você tá fazendo, irmão. Nenhuma. Galera aí quer saber. Nem nenhuma. Sobe aí, marra aí. Dá o seu máximo. Se você fizer meia, meia. Se você fizer uma, é uma. Se você fizer duas, é duas. Pode fazer aqui. Pode. O jeito que é mais fácil possível. Pode aumentar a altura, velho. É ruim, mano. Nossa. Que altura, rapaz? Será que vira? Se você fosse alto, você é rápido, velho. Você consegue segurar aqui, velho? Não. Vai, meu irmão. Vai, parceiro. Vai, pode ir. Cuidado aí. Aí, foi. Deu a altura agora? Deu. Aqui não. Então vai. 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 Vai, amigo. Bora. Bora, bora. Vai não. Vai não? Cara, todo dia na hora que você chegar aqui, você faz. No dia que você fizer uma, no outro dia tem que ser duas. Entendeu? Todo treino de costas minha, meu, eu aqueci na barra. Eu fazia uma, quero ver não fazer mais. Entendeu? Então vamos andar. Treino de tríceps hoje, você quer começar a um, hein? Pode começar por intercalado, pode ser francês e normal. O que é normal? É a barrinha reta. É a barrinha? É. Tradicional. Você quer fazer um francês, umilateral e na barra? Não, pode ser francês com as duas mãos. As duas mãos? É. Ou deitado, fazendo o Vzinho aqui. Vezinho? É. Isso é bom. Fino fechado, vamos embora. Pega os dois autores e faz o Vzinho assim, é bom, né? Tipo, você pega dois autores e forma um Vzinho. Com o autores faz aqui, ó. Testa. Ah, tá. Testa. Não tem necessidade de fazer isso, né? Faz o teste normal, porra. Por que você vai inverter o bagulho? Fazer invertido? O pessoal não faz. E Fabrizio, não tô aguentando você mais com essa regata, pai. Pelo amor de Deus. Nossa, pera aí. Me dá um sumo. Pô, o guru mete o pé na bunda do Fabrizio na Mansão Maromba. Só usa a roupa da Mansão Maromba, meu irmão. Caralho. Pelo amor de Deus, velho. Te presente. Não dá, pai. Todo treino não tá nem tomando banho, pai. Eu tô sim. Tá igual o Mezac, a Vi Tube no BBB. Não tá tomando banho, pai. Não, essa aí acho que é camiseta. Eu quero até ver se vai servir esse negócio. Por isso que eu tô curioso. Tem meu GG. Nossa. Cara, se eu não tivesse... Se o seguidor lá do canal não tivesse ganhado a regata que eu ganhei... Será que cabe? Eu acho que não cabe. Já tivesse que mostrar uma parada na motivação. Não. Não cabe. Não cabe. Calma, parceiro. Eu nem coloquei. Não vai caber. Esse GG? Não vai caber. Eu nem coloquei o negócio. Tu falou que não vai caber no bagulho, parça. Olha quem é, mano. Se caber, essa roupa vai me... Vai, não. É, ficou bom, viado. Respeita a minha história, né, mano? Te deixou um pouquinho mais magro, não deixou? Deixou um pouquinho mais magro, viado. Aí sim, pai. Bora lá. Isso aí, groto. Agora pode ir, pelo amor de Deus, né, mano? Nossa senhora. Pode chegar junto já, né? Aquele contrato lá. É, esse cara ali no contratozinho ali. É bom, né? 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 Né, Felipe? É o que a gente quer, né, parceiro? É o que a gente quer, né? É bom, né? A Viih Tube no BBB. A Viih Tube no BBB. Por quê? Vamos ver. Por quê? Sim, é bom. A Viih Tube no BBB. Engebulco! O que é isso? Um abraço mesmo. O coach Leves foi e deu uma G pra ele, deu uma colher de chá pra ele, GG. GG tinha que ser G, né, pra ficar mais... Galera, puxa aí no canal. Quando eu entrei no projeto gordinho, ele me deu uma M. Ele me deu uma M e falou, daqui a um ano, você entra na camiseta. Quanto tempo que eu precisei? Oito meses pra entrar na camiseta. Mas eu entrei, tá lá. Mas entrou. Tem foto. E aí, motivação? Motivação. Acho que por agora o Magia já ficava boa também, você não acha? É. Mas é isso aí, mas ficou bonito, ficou bonito, grupo. Espero que vocês assistam o vídeo aí, né? Vamos. Quatro. Quatro. Não sei. A G é GG, né? A G é GG, pô. A G é uma B, caralho. Na verdade. A G eu acho que ia ficar boa porque é por causa do pano. Ah, mas GG tá bom, tá escondendo a barriga, pai. Tá escondendo a barriga? Eu não. Tive que caber na camiseta. Eu dei uma M pra ele, Fabrício, a camiseta cabe hoje, sabia? Deu uma M, era a única que eu tinha no dia. Motivação. Sobrou, ele olhou assim ou ele não? Vamos aqui, ó. Eu falei, quando tem G não, ele olhou pra minha casa e falou assim, ano que vem você vai fazer isso. Digo um ano antes que você entra aqui, você vai fazer uma foto pra mim. Agora? Você tem que postar uma foto no seu Insta, bicho. Agora que tá leve. Caramba, tô amendoado. Só o rock pesado, hein, irmão? Hã? Só o rock pesado. Ah, isso aqui faz a... Você não treina de fã, não? Não treina de fã, não? Não. Ó, já já tem eu e o João no jiu-jitsu. Quem que vai ganhar, será? Ah, não. É ovo. Me toma, me toma. Eu vou contar umas histórias aí pra vocês, depois. Vai de leve, né, meu irmão? Vai de leve, né, meu irmão? Acho que faz uns... Você não treina? É. Mas eu sempre treinei. O quê? Eu sempre treinei, tipo. Quantos anos você tá treinando de fã? Uns dois. Dois anos treinando direto? Direto não, né? Você se empalha? Aqui na minha cidade é muito parada. Aqui tem um amigo que é lutador profissional de MMA, o Bruno Capelosa. Viajou o mundo todo, já. Ele vai fazer uma luta agora nos Estados Unidos também. Aí ele sempre me passa os treinos. No parra de jiu-jitsu, de bó, de Muay Thai, entendeu? Aí ele sempre me passa. Você sempre tenta tá fazendo. Um abraço pro Brunão aí, meu parceiro, meu irmão. Tamo junto. Aquele jeitão. Bora fazer aqui, né? Um abraço pro Brunão. O que é isso? Vá fora e morrer para ficar, agora não se engane, não se engane e não se engane. Agora o troço está gigante, monstro! Daquele jeito o gigante é só. O que? O que? . . . . Uh oh. I've always stayed the same. No doubt I've always played the game. All of them and die. Stay right now. It's dead! Let's go. One. Three. One. Four. Now go. Four. Two. No way. Bora mamãe, pegar a água, vamos Bora com o lugar, vamos Bora, foda-se se roubar, vai Isso é E, mano Nossa Manda uma quetria enorme de tríceps, né? Nossa E agora, pra avaliar? Avaliar, meu shape Como é que é? Vê como é que tá Você tá com os olhos de tríceps É Pra ver se você tá saindo aqui, meu Speed Como é que é que é? Paisão, né, Liz? Paisão, né, Liz? Ó Ó A gente pode comer isso aí, parça? Então, né, pode, a genética dele permite ele Eu não sei, mas ele ama, eu acho Tá comendo lanche e pizza na minha frente Você recebe o prazer? É, na sua frente sim É, né? Olha que dó da minha mãe Dó porque ela tava mais nessa saladinha Nessa saladinha Ah, mas já tá ali Faltando sal Você acha que ela tá achando ruim? Não tá A salada do que isso, né? Tem frango, alface, tomate Uma salada boa, né? Mexia, broco Jogaria a minha torpeira da Grofe De cheddar Ontem eu lotei a minha, parça E o treino, acabou? Acabou Foi bom? Foi bom E o treino